Era, era, era tua vez né nega Agora é hora, agora é minha vez nega Escuta o conselho do teu rei Tô aqui porque lutei Caí mas levantei Eu não faço por money Aguentamos tudo, menos a verdade Pouca gente aceita a realidade O homem pode ser pequeno e tão gigante